Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, e estou retornando após um ano à Rádio Mundial FM 95,7 com meu programa Reflexões sobre Jesus. Ouça ou assista a estreia neste domingo, 6 de janeiro de 2019, às 20h, na Rádio Mundial FM 95,7. Você também poderá ouvir ou assistir a transmissão por imagem ao vivo pela internet no site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Muito obrigado! Rádio Mundial